Fala galera, hoje é o programa de volta aqui com o Red Dead Redemption 2 e a gente vai fazer uma missão aqui visual bonito né tô no alto do morro aqui né e eu vim fazer essa missão essa missão tipo o bom moço eu botei como bom moço né mas é a missão que você decide ser bonzinho de coração bom ou não em ajudar é que o John John não eu confundi o nome o arfo ele tem bom coração eu falei John porque eu sou botafoguense e tudo é John, John Texto né mano arfo vamos pegar o cavalo então vamos lá para essa missão o tempo tá meio fechado em Kim no jogo é claro o fronte John agora é John John Wethers, Wilters sei lá o John sempre tá aparecendo né o que é isso? o que é isso? o que é isso? você comprou dinheiro de Leopold Strauss, as bancas estão prontas isso não é o melhor momento senhor isso não é o melhor momento para qualquer pessoa Sr. Strauss sabia que era uma proposta de longo prazo a moça é prontas ok ok eu tenho suprimentos para passar o vencedor você pode levar eles só tem alguma forma que você pode me ajudar? eu estou aqui e não haverá ninguém para pagar você eu não estou aqui para ajudar eu estou aqui para recolher eu estou aqui para recolher todos nós estamos contra isso olha existem homens depois de mim eles são mortos eu não sou um deserter só um objector isso não é certo se tiver outra maneira de ir eu preciso sua ajuda calma calma por favor eu... está aqui é ele é muito tarde acalma acalma caramba bem vendo como eu estou aqui eu posso proteger o pagamento eu vou ter que proteger meu pagamento nessa carroça aqui é meu pagamento então eu vou ter que sentar o dedo ei agora acalma !!!! uf !!!! uf 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 Minha mira tá ruim, hein? Ixi... Tô pegando fogo com a rosa, cara. Caraca, a carroça pegou fogo, hein? ... Bem, devemos tiros, mas a carroça pegou fogo. Está tudo bem, meu querido! Você pode sair! Ah, caralho. Eu provavelmente deveria ter ajudado a você fixar o caralho. Nós provavelmente ainda podemos salvar algo. Sério, agora? Olha, você pode pegar o silvao, para o caralho. Não vou perdoar a dívida, vou perdoar. O cara está com a mulher. Vamos. Obrigado, cara. Você sabe que não há suficiente dignidade nesse mundo, isso é para certeza. Mas você... Eu não sei nada de gentileza. Eu não sei nada de gentileza. Ah, é. Essa foi boa. Ok, garota. Vamos até esse desconhecido aqui agora. Ei! Você está lá? Você pode me ajudar? Você pode me ajudar, senhor? O que é o problema? Meu caralho foi espetado e foi fugido. Você está ligado? Não é muito ruim, pelo menos. Mas ele pegou minha perna. Desculpa. Ele foi assim, eu acho. O nome é Buell. Buell? A segunda vez que uma perna chamada Buell me levou uma perna. Hein? Buell foi meu general. Quando eu o perdido. Ah, ok. De qualquer forma, se você vê um braço e assustado com o meu perna, eu estaria muito grato. Eu vou ter isso em mente. Eu não falei que eu tirei esse... esse vídeo aqui. Seguei-me pra... o... pra ajudar os outros. O Afro tem um coração bom. Vamos lá resgatar o cavalo dele, né? Vamos lá. Segue aí, galera. Valeu. E até o próximo vídeo. Onde ele está? Bem, pessoal. Sim. Devehtou muito bem. É, cato! Bem, pessoal tá Potterás. É, galera, vai . Easy, easy. Easy, it's okay. Easy. Whoa, easy. Easy, there. Easy, there. Easy, there, easy. Whoa, there, easy. Whoa, easy. Hey, easy. Easy, there. Whoa. 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 Easy, boy. Easy, there. Whoa, whoa. Easy. Easy. Easy, easy. Whoa, there, easy. Easy, you're okay. Easy. Easy. Whoa, now, easy. It's all right, boy. Whoa. Easy. Easy. You're okay. Wait. Come on, Dan. Let's get you back. Ah, ele é só onde você deixou ele. Não pode ir tão longe com aquele pedaço no seu stirrup. Não pode ir com ele assim. Ele melhor estar bem, você ouve? Eu entendo a notícia que ele não é um homem que você quer ir ao lado. Não importa o quão grande e forte você é. Tchau. 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 E aí, não é tão longe agora. Não vai te espetar. Vamos lá. Você não é tão frio. Eu encontrei ele. Você é um bom homem, senhor. Senhor... Arthur. Você está certo. Ele é um bruxo. Amos Sinclair. Sim, ele é um bom hã. Além de quando o diabo pegou ele. Ei, você quer me dar o chão aí, por favor? E por que você está indo, dê o Buell um chão para mim, por favor? Não, eu só estou brincando. Obrigado. Sim, eu acho. Bom, como é o falso? Está bem. Eu ainda posso... Aprender... 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 Eu não me enviou muito louco por isso. De qualquer forma, eu não tenho nada a pagar com você. Você sabe... Isso está bem. Você gosta de peshar? Você pode vir comigo algum dia, eu sei alguns lugares muito bons. Eu sou um pesquisador muito pobre. Sim, eu sou ótimo, então entre os dois nós, nós estamos bem. Ok, meu cabelo está bem no outro lado da O'Craye. Ele está lá. Obrigado de novo. Você me derrubou de novo, você velho, eu vou colocar um pedaço em você. Eu vou ver você novamente. Agora, vamos lá. Me derrubou de novo. Tchau, tchau.